Desistir do meu casamento nunca foi a opção. Meu nome é Erika Rolinho, sou psicoterapeuta e especialista em relacionamentos. E hoje eu tô aqui pra te falar um pouquinho da minha história. Mas só um pouquinho, porque eu quero gravar o meu testemunho por completo pra você entender do início ao fim o que aconteceu com o meu relacionamento. Com o término dele e com a restauração do meu casamento. Mas eu vou te falar que desistir do meu casamento por um ano não foi a opção. Por quê? Porque eu recebi uma palavra de que eu precisava esperar por um ano pra eu poder tomar qualquer decisão relacionada ao meu casamento. Como aconteceu? Eu e meu marido nos casamos em fevereiro. Em seis meses depois, em agosto, nós nos separamos. Em novembro, que foram três meses após a separação, nós falamos de divórcio e sobre dar a entrada no divórcio. E após isso, eu estava conversando com uma pessoa que queria sair comigo. Eu já estava separada e só faltava o divórcio. Eu pensei que eu já pudesse sair com outra pessoa. Mas eu já estava buscando ajuda e uma melhora pessoal. Eu estava indo na igreja aos finais de semana. E durante a semana eu estava fazendo academia, eu estava fazendo algumas atividades pra ajudar tanto o meu físico quanto o meu emocional. Então, com essa pessoa que eu estava conversando, que eu queria sair, que eu já estava três meses separada. E o meu marido já tinha voltado pra cidade dele, que era a mil quilômetros de distância. Eu comecei a conversar com essa pessoa no sábado, foi até meia-noite, conversando via WhatsApp. E essa pessoa me chamou pra sair. E aí, olha o quão interessante essa outra pessoa estava pra mim. No domingo, eu não queria sair com a pessoa, porque eu queria ir na igreja, no domingo à noite. Na segunda noite, eu não queria sair com essa pessoa, porque eu queria ir na academia. Isso demonstra que eu não estava tão interessada assim, porque quando a gente está super interessado pela outra pessoa, a gente chega a cancelar qualquer compromisso pra poder sair com outro, não é verdade? Então eu marquei um cineminha com essa pessoa na terça-feira. Mas eu não cheguei a sair com ela nunca. Por quê? No domingo, eu acordei com o coração pesado de ter passado o sábado o dia inteiro conversando com uma pessoa que não era o meu marido. Eu ainda estava casada, embora eu estivesse separada há três meses. E eu, embora eu estivesse indo na igreja, eu não acreditava mais em Deus, totalmente. Na verdade, eu duvidava muito da existência dele. Eu ia na igreja porque os louvores me acalmavam, a palavra também me acalmava, mas era quase como ir numa consulta ao psicólogo. Era uma coisa ali que eu ficava por uma hora, uma hora e meia me acalmando, depois eu ia pra casa e vida que segue. E aí, naquele sábado que eu passei conversando até meia-noite com a pessoa que eu ia sair, no domingo eu fiz uma oração pra Deus. E eu perguntei pra ele, qual era o meu tempo pra esperar? Se eu deveria esperar? Se eu deveria aguardar o divórcio sair? Se eu já poderia sair com uma outra pessoa? Inclusive, nessa oração, foi uma oração bem rápida. Eu falei, Deus, eu não acredito que você exista, mas se você existe mesmo, me dá um sinal. E ainda entimei ele. Falei, como que você fala com esses crentes? Como que esses crentes falam que você fala com eles? Como que são os sinais que você dá pra eles? Eu falei assim, eu não acredito que você exista, mas se você existe, eu quero um sinal pra mim hoje. E aí eu fui na igreja. A igreja era a meia-quadra da minha casa. Eu não queria me envolver com ninguém da igreja. Eu não queria participar da igreja. Eu tinha até raiva de crente antigamente. Então, a igreja sendo a meia-quadra da minha casa, eu escutava o louvor começando e eu descia do apartamento e entrava na igreja. Cinco minutos antes, quando eu percebi que o pastor já ia dar a benção final ali, eu levantava e ia embora, porque eu não queria me envolver com ninguém. Então, nesse domingo, eu fui na igreja e a palavra que a pastora estava pregando era a palavra sobre a semeadura. E é uma das coisas que eu falo muito pra vocês aqui nos meus vídeos. O que você tá colhendo hoje, você plantou no passado. Mas saiba que se você estiver plantando diferente, você vai colher com certeza diferente no futuro. E essa era a palavra. A pastora explicando isso foi um alento pro meu coração. Porque, na verdade, eu sabia que eu tinha tido atitudes ruins que levaram ao término do meu relacionamento. Com certeza, após o término do relacionamento, a gente acaba fazendo um balanço de onde a gente errou, de onde a gente também acertou. Mas, com certeza, a gente sabe, sim, onde a gente acabou errando. E aí, você lembra da oração que eu tinha feito pra Deus, perguntando qual era o tempo que eu deveria esperar? E a pastora, naquela pregação geral, que era pra todas as pessoas que estavam na igreja, tinha o lado direito e o lado esquerdo, e ela apontou pro lado que eu estava assentada e falou no microfone, seu tempo pra esperar em Deus é um ano. Eu baixei a cabeça e falei, Deus, eu não vou esperar um ano nem ferrando. Solteira, vou esperar um ano. E já pensei, eu sou bonita, eu sou estudada, eu tenho uma boa profissão, eu ganho bem, eu não vou esperar um ano solteira. Só que aí eu baixei a cabeça novamente e falei, Deus, se é você que está falando comigo, me confirma novamente, porque eu ainda não acredito. Sabe aquelas pessoas bem São Tomé, que precisa de uma confirmação, além da confirmação? E após eu pedir essa confirmação, a pastora falou de novo no microfone. Na sequência da pregação dela, e você está perguntando pra Deus se essa palavra é pra você. Sim, essa palavra é pra você. Teu tempo pra esperar em Deus é um ano. Eu baixei a cabeça e falei, ok, Deus. Eu já tinha aprendido que obedecer era melhor do que sacrificar. e eu resolvi esperar por esse um ano. Então desistir nunca foi minha opção. Aí o que aconteceu? Nós nos separamos em agosto, nove meses depois nós voltamos, porém, nós voltamos ainda na distância. Ele foi até a minha cidade, conversou com meus pais novamente, se poderia ter a chance de voltar a ter uma família comigo, e me pediu em casamento novamente. Embora ainda fôssemos casados no papel, nós fizemos uma renovação de votos com os nossos pastores, ele se batizou na igreja, mas nós não voltamos a morar juntos nesses nove meses. Porque eu era gerente de hotel, sempre falo aqui nos meus vídeos, da responsabilidade que eu tinha, e eu não podia sair do dia pra noite, eu não podia dar o aviso prévio de somente 30 dias. A gente precisava encontrar um administrador pra passar todas as responsabilidades que eu tinha. Então eu havia combinado com o dono do hotel que se algum dia eu saísse daquela posição, eu daria um aviso prévio de 90 dias. E assim foi. Nós voltamos em nove meses, mas morar junto mesmo, nós voltamos a morar juntos apenas um ano depois. Agora, quer saber da parte mais doida dessa história? Quando tem promessa de Deus, a gente tem que prestar muita atenção. Eu só consegui perceber esse fato quando um pouco antes de sair da minha cidade, porque quando nós voltamos, meu marido me chamou pra morar com ele na cidade dele, e um pouco antes, na igreja, nós fizemos um chá pras famílias pra contar um pouquinho do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida, de como Deus transformou a minha vida, de como transformou a vida do meu esposo. E aí, anotando os pontos pra eu poder falar nesse chá de tudo o que aconteceu, nós nos separamos no dia 22 de agosto. E no ano seguinte, quando nós voltamos a morar junto, a passagem que estava comprada, que havia sido comprada, que era uma passagem de avião, você não compra em cima da hora, geralmente a gente, com uma certa antecedência, pra poder pagar uma tarifa mais baixa, a data que a passagem estava comprada era exatamente dia 22 de agosto do ano seguinte à nossa separação. Chegou até me arrepiar aqui agora, eu contando isso novamente pra vocês. Mas quando tem promessa de Deus sobre o seu casamento, desistir não é a opção. Eu espero ter te ajudado com um pouquinho da minha história. logo mais eu gravo o testemunho completo da restauração do meu casamento. Então já te peço pra você se inscrever no meu canal e ir seguindo aqui que eu posto vídeo semanalmente pra te ajudar na restauração do seu casamento também. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho